Fala galeria, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, obrigado aí o pessoal tamo junto, chegou mais peça aqui para a gente trabalhar e é isso que a gente tem que fazer, olha a peça que chegou, parece que esse aqui é o Moto Edge 20, Android 13, entendeu? Os últimos vídeos postados deles não tá dando mais certo, a pessoa ia colocava senha, colocava um pin lá, ficava tentando várias vezes até bugar o sistema e removia a conta, agora não tá dando mais, a gente vai atualizar o método do Moto E20, Moto E20 Lite, Moto Edge 20 Pro, enfim, Moto E20, Moto E30, Android 13, sem PC, sem computador, primeira coisa que vocês tem que fazer, vocês tão vendo que eu tô na tela onde pede a conta Google, verificar a sua conta, enfim, vocês ficam tocando aqui nessa tela no máximo uns 10 minutos para poder gastar bateria, precisamos gastar bateria, eu já tô aqui mais de uns 10 minutos aqui, entendeu? Eu então já posso fazer o procedimento do vídeo, fiquem aqui gastando bateria no máximo uns 10 minutos, chegou a visão? Então pronto, o segredo é esse, gastar bateria aqui, fica tocando aqui, avançar, papapai, pipipi, é isso, já tô muito tempo aqui então, vamos prosseguir, vocês voltam, vocês voltam, vocês voltam, voltam e para nessa tela aqui ó, vai políticas e privacidade, se você tiver no Android 12, políticas e privacidade vai ficar na primeira opção aqui, entendeu? No lugar do aceitário continuário, vai na opção políticas e privacidade, aguardem que essas partes bugas, entendeu? Sobre essa declaração toca, procura aqui os papapaz aqui, privacidade do site, toca aqui novamente sobre essa declaração, toca, o segredo é gastar bateria naquela tela onde eu falei, agora você vai www.motorola.com.br, toca em divagar, vai com calma que às vezes trava, o segredo para você desbloquear a sua parede pessoal, é você tem que assistir o vídeo até o final, fiquem assistindo o vídeo até o final, bugou aqui ó, atualização nova, tô pegando essa atualização nova aqui ó, travou aqui ó, entendeu? Então eu vou ser obrigado a parar o vídeo e ver o que eu posso fazer nessa parte que tá bugando, se bugar de novo eu vou ver o que que tá acontecendo, motorola.com e vou tentar chegar numa parte ó, travou aqui, então eu vou achar, tentar achar uma saída e já volto, mostro para vocês porque tá travando e vejo se tem uma saída, daqui a pouco a gente volta. Então galera, voltei, já achei uma saída para esse travamento, entendeu? Para não demorar muito vídeo eu tenho que fazer, eu vou fazer aqui no cantinho aqui, agora eu vou mostrar para vocês, isso vai servir para outros modelos que tá travando aí, que não aparecem os trecos aí para prosseguir, então pega a visão, vamos repetir aqui, merece o like, política e privacidade né, pá pá pá, sobre essa declaração e aqui é pá pá pá, sobre o site, privacidade do site, se você já sabe e vou ver novamente sobre essa declaração, motorola.com, pá pá pá, ó, viu? Vou ensinar vocês como sair desse travamento, toca aqui nesse treco, rola, 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 vocês pressionam ou fica tocando nessa opção de aqui, ó, aqui, toca ou pressiona, toca ou pressiona, vai tocando, pronto, foi, tamo junto galera, sem reparou os modelos Android 12 e 13, já pulando dessa parte já é um bom sinal, toca no fantasma, só falta travar mais, toca na letrinha vermelhinha, toca aqui nessa opção aqui, dá dois toques, três toques, quatro toques, fica tocando, viu? fica tocando até a opção compartilhar, compartilhar, vai com mensagens, nova mensagem, digita aí qualquer número, qualquer número, qualquer número, e não, é aqui não, é aqui não, coloca aqui na opção de um, dois, três, coloca qualquer número, qualquer número, vou enviar para esse treco aqui, eu vou tocar aqui, vou apagar o treco aqui que tá escrito e vou digitar, vou digitar www.ioutube.com, notem que tem cadeado aqui de bloqueado, tá ligado? ó, não tá digitado corretamente, vai dar erro, então, ó, o Y aqui tá maiúsculo, então vou fazer tudo de novo, youtube.com, assim, bonito e gostoso, e tá tudo errado, e assim o vídeo vai passando, pronto, vou tentar enviar, ver se tá certo, vou tocar aqui, vou tocar aqui, permite o treco, haha, só não vou colocar o telefone aqui, porque tem o computador, ó, aqui está na quebra, toca no fantasma, fantasma, configurações, sobre os papapá, é termo de serviço do youtube, pá, joga na mesa, usaram sem uma conta, não, nada de, não, não, digita aqui o blog do raposo, só recebe inforcel, só dá espaço, só recebe inforcel, terça-feira, terça-feira, open settings app, procura por bateria, bateria, uso da bateria, ou três pontinhos, ou uso da bateria, tanto faz, ou detalhes da bateria, uso da bateria, ó, o Google Play Service apareceu aqui, porque eu fiquei mais dez minutos lá, naquela parte da conta Google, o meu já vou desativar aqui, ó, vou tocar aqui, vou desativar, e desativar, se o seu, é, vou forçar a parada também, e vou dar um ok, se o seu, não apareceu Google Play Service, faça isso, faça isso, vá, faça isso, vem tela, e vem brilho de tela, brilho de tela, bote no máximo, e vem aqui, em tempo de limite de tela, botem 30 minutos, e deixe o telefone aqui, durante o tempo que você tiver disponível, deixe ele parado, que ele vai gastar a bateria, passando mais cinco, seis minutos, sete minutos, vá lá na bateria, que o Google Play Service vai aparecer, dado o recado, desligar, dado o recado, ligar o aparelho, ativou, desativou o Google Play Service, desligue seu aparelho, e depois ligue novamente, entendeu? Eu vou deixar um contato aqui, pessoal, que a gente está fazendo desbloqueio de conta Google Samsung, via remoto, via servidor, se você está assistindo o vídeo aí, está com o Samsung bloqueado, vai ter um contato aqui embaixo, você vai falar direto comigo, o contato vai estar na descrição, ou no primeiro comentário fixado. O aparelho reiniciou assim, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão ignorar, ou configurar offline, tanto faz, ignorar, faça exatamente o que eu estou fazendo, deixa dar umas opções, agora vocês vão voltar, volta uma vez, agora configurar offline, ou ignorar, tanto faz, e vai continuar, dê a opção de continuar, vai. E agora vocês vão para a parte aqui, aceitar e continuar, vai voltar até o Wi-Fi agora, volta até o Wi-Fi lentamente, uma, duas, toca no Wi-Fi que você está conectado, toca no Wi-Fi que você está conectado, quando aparecer, raposo conectou, toca, ele prossegue, e novamente aquela parte, política e privacidade, toca, vamos ver se vai travar, e agora é diferente, pega, pega, pega a visão, sub a selecoração, privacidade do site, privacidade do site, sub a selecoração, Motorola.com, papapá, vamos ver se vai travar, outra, travou, novamente aqui no treco, agora vamos, novamente aquela opção de aqui, 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 toca, vai pressionando, vai tocando, tocou, toca no fantasma, tira um print agora, temos que tirar um print, nesta parte aqui, o botão power e volume para baixo, tiramos uma captura de tela, power e volume para baixo, capturei tela, power e volume para baixo, tira um print da tela, tirou o print, tem que tirar print, tirou o print, toca no fantasma, letras vermelhas, toca aqui várias vezes, três ou quatro vezes, cinco vezes, papapá, pé 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 pé, papapá, compartilhar, vocês vão aqui em nova mensagem, agora tem um segredo aqui também, digite a mensagem que você tinha colocado, qualquer coisa, toca aqui nesta opção, sinal de mais, sinal de mais, sinal de mais, toca aqui do lado do sinal de mais, não como se fosse uma galeria, toca aqui ó, papapá, vai no print que você tirou, olha o print aqui, lembra que eu tirei o print, tirei o print aqui, o print foi para cá, toca no print aqui, e agora vai compartilhar, e vai no Google imagem, três pontinhos, política de privacidade, recebe, três barrinha deitado, Google pesquisa, digita aqui ó, agora só recebe em Forcel, só recebe em Forcel, blog do Raposo terça-feira, open settings app e receber, agora procura por aplicativos, os app's, app's, ver todos os app's, tanto faz quanto tiver aí, três pontinhos, redefinir preferências de app's, toca, redefinir app's, e recebe o dinheiro, volta até a tela do wi-fi, volta com cuidado, volta até a tela do wi-fi, volta até a tela do wi-fi, com muito carinho, volta a tela do wi-fi, cuidado para não voltar demais, voltem somente a tela do wi-fi, para receber o dinheiro do menino, voltem com carinho, voltem a tela do wi-fi, voltou a tela do wi-fi, configura offline, continuar e receber o dinheiro, acabou, aceitar e continuar, e é só pegar o dinheiro, esse aqui foi o Moto End 20, entendeu, vocês vão fazer em qualquer aparelho aí, que tiver Android 12 ou 13, entendeu, então, sempre está trazendo peças novas, viu, como tinha mudado alguma coisa, travou naquela tela azul, e arrumei uma saída, então se você viu o vídeo completo, você recebeu o dinheiro do menino, metralha o like pessoal, tamo junto, brigado aí, tamo junto, modo Ed20.